A gente vai agora falar de censo, dados do IBGE sobre a população de Mato Grosso do Sul. Gerson Vassoff. Foram divulgados os dados do IBGE referentes à população e domicílios de todo o Brasil. E em Mato Grosso do Sul, a população cresceu cerca de 12,56%, passando de 2.450.000 habitantes em 2020 para mais de 2.700.000 em 2022. E a grande surpresa do levantamento foi Campo Grande. A expectativa era de que a capital alcançasse 1 milhão de pessoas ou estivesse bem perto desse número. O resultado do censo mostrou que a capital sumatogrossense reúne atualmente 897.938 pessoas. Quando comparado ao último levantamento do IBGE, realizado em 2010, a população da cidade cresceu cerca de 14%, quase 100.000 pessoas a mais. E Três Lagoas apresenta o quinto maior crescimento populacional do estado, de quase 30%, ficando atrás somente de Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Nova Alvorada do Sul e Costa Rica. Mais informações sobre o levantamento feito pelo IBGE, você encontra também no nosso portal RCN67. Tchau, tchau!